Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um choro também muito bonito em Lá menor a base desse choro é mais arpejo e esse choro também é pra iniciantes de violão e dá pra tocar lento, certo? então eu vou mostrar pra vocês esse choro aqui o nome do choro é Sentimental, do professor Marangoni certo? aí no começo, a gente vai tomar menor nós vamos tocar o Mi, Lá, Dó agora eu vou levar na quinta corda na primeira arpejo, ó lá de baixo pra cima vai ficar assim, ó aqui vai ficar Mi, Lá, Dó, Mi, Ró, Lá, Mi, Ré, Si aqui no Ré a gente toca o Ré e puxa Ré, Si, Sol, Mi aí volta pro Lá menor remitindo no começo agora, ó Continuando Arpejo tá, Tó, 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 Tó eu tô tendo, eu tô tendo alguma coisa era a coisa tá, eu vou agora Agora tem pé. Segunda parte. Agora volta para o Lá menor no começo. Certo? Então, aí a gente tocou o Choro Sentimental, né? Música lenta, Lá menor, lento e lendo a partitura. Então, daí a importância da leitura da partitura. Quando a gente aprende a leitura, fica muito mais fácil. Tem muitas músicas, você pode sentar e sair até tocando. Então, por isso que a gente é muito favorável ao estudo da partitura. Ler para a partitura também. Não só tocar de ouvido, tocar para a partitura também. Certo? Então, não se esqueça de inscrever no canal do Professor Ademir. Certo? Até o próximo vídeo. Valeu! Abraço a todos!